A presença de quórum legal declaramos aberta a centésima vigésima oitava sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguassu. Cumprimentando os senhores vereadores presentes, aos amigos internautas, aos ouvintes da Biguassu FM, senhores munícipes que nos dão a honra da presença, entre os quais salientamos a presença do Marquinhos, que assumirá a cadeira do vereador Vilso Norberto Alves, que se ausentará por motivos particulares, nós convidamos o vereador José Brás da Silveira para a leitura da Bíblia. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, boa noite. Vou ler aqui o Salmo 45 do Livro Sagrado. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus, te abençoo para sempre. Nós agradecemos a participação do vereador José Brás da Silveira e convidamos o vereador Vilso Norberto Alves para a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 127 do primeiro período legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Ibuçu, realizada no dia 13 de outubro de 2010. Aberta a sessão, verificada a presença de cor legal, o Sr. Presidente solicitou ao vereador André Clementino da Silva a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente, foram lidos os seguintes documentos. Oficio número 600, barra 2010, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Ibuçu, em resposta à indicação número 249, barra 2010, de autoria do vereador Vilso Norberto Alves, projeto de número 70, barra 2010, do Executivo que autoriza a concessão de auxílio financeiro, a Sra. Fabiana Cristina Muniz Marche, e da outras providências. Projeto lei número 71, barra 2010, do Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro, a Sra. Mário Adriano Medeiros, e da outras providências. Projeto lei número 72, barra 2010, do Executivo, que autoriza a implantação de concessão de vale alimentação, e autoria à realização de convênio com a SEBIG, Associação Comercial Industrial de Ibuçu, para a operacionalização do vale de alimentação, e da outras providências. Emenda modificativa ao projeto lei número 63, barra 2010, de autoria da vereadora Saleta Orlanina Cardoso, indicação número 290, barra 2010, de autoria do vereador Pastor Nassete Tomás de Souza, solicitando a reconstrução do muro da rua João Daniel dos Passos, bairro Fundos, indicação número 291, barra 2010, de autoria da vereadora Saleta Orlanina Cardoso, solicitando auxílio financeiro, a sexta gincana da solidariedade, parceiros da PAI, indicação número 292, barra 2010, de autoria do vereador Wilson Alberto, solicitando auxílio financeiro, ao Sr. Alessandro Rubens da Silva, indicação número 293, barra 2010, de autoria do vereador Wilson Alberto, solicitando auxílio financeiro, da Sra. Bernadette de Farias, indicação número 294, barra 2010, de autoria do vereador José Braz da Silveira, solicitando auxílio funeral, Sr. Jair Severino Marques da Rosa, indicação número 295, barra 2010, de autoria do vereador Nassete Tomás de Souza, solicitando a colocação de lombada na rua Iurico Garbeloto, Jardim Carandai, requerimento número 33, barra 2010, de autoria do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando afastamento para a viagem. No expediente, usou a palavra os seguintes vereadores, Wilson Norberto Alves, Salete Orlandina Cardoso, José Braz da Silveira, e o Sr. Vereador Presidente, Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais escrito para as falações no expediente, passamos ao intervalo regimental. reiniciando os trabalhos na ordem de dia, foram deliberados os seguintes documentos. Requerimento número 33, barra 2010, de autoria do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando a permissão do afastamento para a viagem. Discutido e aprovado por nome dados dos presentes. Projeto-lei número 48, barra 2010, de autoria da vereadora Salete Orlandina Cardoso, que declara utilidade pública ao grupo Escoteiros, Bigua-Açu e da outras providências. Discutido e aprovado por nome dados em segunda votação. Projeto-lei número 67, barra 2010, do Executivo, que autoriza a abertura do decreto adicional suplementar a lei orçamentária para 2010, rejeitado o pedido de vista do vereador Vilmastro de Tuta de Souza por cinco votos contrários e quatro votos favoráveis dos vereadores Vilmastro de Tuta de Souza, André Clementino da Silva, Manuel José de Andrade e Salete Orlandina Cardoso. Em seguida, o projeto foi colocado para a apresentação do plenário, aprovado em segunda votação, por cinco votos favoráveis dos vereadores Wilson Alberto Alves, Manuel Eito Pereira, Léa de Guerrat, Nassé Tomás de Souza, José Braz da Silveira e quatro votos contrários dos vereadores Vilmastro de Tuta de Souza, André Clementino da Silva, Manuel José de Andrade e Salete Orlandina Cardoso. Não havendo mais matérias a ser liberadas, passamos ao horário das explicações pessoais. Usar a palavra os seguintes vereadores. Luiz Roberto Feubac, presidente Luiz Roberto Feubac, Salete Orlandina Cardoso, vereador Vilmastro de Tuta de Souza, Wilson Alberto Alves, Nassé Tomás de Souza, José da Braz da Silveira e o vereador Léa do Guerrat. Não havendo mais seguido para as explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a ser liberadas na próxima sessão. Projetos de lei nº 55, 63, 68, 70, 71, 72, barra 2010 do Executivo, em primeira votação. Detas e emendas aos projetos de lei nº 39, barra 2010 do Executivo. Projeto de lei nº 68, 69, 70, 71, 74, barra 2010 do Legislativo, em primeira votação. Projeto resolução nº 07, barra 2010 do Executivo. Agradeceu a todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 14 de outubro de 2010, em 19 horas. Dando por encerrada a presente sessão, Wilson Alberto Alves, primeiro secretário, A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a consideramos aprovada. Na sequência, solicitamos ao nosso secretário, Wilson Norberto Alves, a leitura do expediente do dia. Emenda modificativa, supressiva, nº 01, barra 2010, ao projeto de lei nº 72, barra 2010. Proponente, vereador Vimar Storjito Tuta de Sousa, modifique-se a redação do artigo 1º e suprima-se o parágrafo 1º. Primeiro, modifica-se supressiva, onde se lê, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a implantar e conceder vale-alimentação a partir do dia 1º de 10 de 2010, destinado a servidores públicos municipais ativos, detentores de cargos de proventos efetivos, aos detentores de cargos comissionados e que exerçam funções temporárias integrantes do quadro pessoal da administração pública, inclusive autarquia e fundacional. Parágrafo 1º, a concessão da valimentação será instintiva aos agentes políticos e exclusivamente na condição dos secretários municipais. Lê-se, fica o Poder Executivo autorizado a implantar e conceder vale-alimentação a partir do dia 1º de 10 de 2010, destinado aos servidores públicos municipais ativos, detentores de cargos de proventos efetivos e aos que exerçam funções temporárias, entregando o quadro pessoal da administração pública municipal, inclusive da autarquia e fundacional. justificativa. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a emenda apresentada tem como de fazer justiça atendendo a reunificação feita pelo Sintranab durante as negociações da administração municipal e esse sindicato. Vale ressaltar que o valimentação ou auxílio alimentação quanto aos trabalhadores e seletistas devem ser realizados através da inscrição do empregador no Pacto Programa de Alimentação Trabalhador e fornecida em natura através de cartão ou modalidade prevista em lei. Dessa maneira, o vale alimentação ou auxílio alimentação tem natureza indenizatória, não refletindo outras verbas salariais, não conseguindo-se com salário de contribuição ou como renda. Se o vale alimentação é fornecido em dinheiro, considera-se como verbo de natureza salarial, dessa forma reflete as outras verbas, como gratificação natalina, etc., por parte do salário de contribuição e constitui-se como renda. Para o regime público, essas relações são as mais turvas, mas o entendimento que o auxílio alimentação paga em dinheiro faz parte de uma remuneração, por isso repercute em outras verbas, mais parte da base de cálculo da contribuição e aos custeios do regime próprio da Previdência e que constitui-se renda para fins de imposto de renda. Por isso, o auxílio alimentação em cartão trararia um caráter indenizatório a essa verba não repercutindo como se fosse remuneração, sendo assim, a justificativa pela senhora Regina Efri Evaldi, secretário-me, sua admissão, de que seria inconstitucional a exclusão dos cargos constitucionados do benefício entre elas, cai por terra, além do que exclui-se esses 130 comissardados, que já possuem uma real vantagem salarial em relação aos demais servidores e por estarem ausentes em todo esse processo de luta. Sobraria nessa contabilidade R$ 9.100 para que esse poderá ser redistribuído por forçamento aos funcionários, aumentando os valores a ser recebidos. Nesse sentido, é deferimento, sala de sessões, dia 14 de outubro de 2010. Poder Executivo Projeto Complementar nº 06-2010 que regulamenta a outorga onerosa do direito de construir instituída pelo plano diretor municipal e institui a transferência do direito de construir também denominada transferência de índice. Requerimento nº 34 para 2010 Afastamento para apoio de tratamento de saúde de familiar Requerente Virador Vilmastro de Tuta de Sousa Poder Legislativo Municipal E no Sr. Presidente Vilmastro de Tuta de Sousa Virador com assento nesta casa venha através do regimento interno requerer que ouvido o plenário seja dispensado os trabalhos desta casa legislativa em virtude da doença familiar no período 19 de outubro 18 de novembro de 2010 Sala de Sessões dia 14 de outubro de 2010 Vilmastro de Tuta de Sousa Sr. Presidente tem dois requerimentos aqui do vereador não, não, não é de 18 é o que dá 30 dias o outro por favor é o de 18 19 a 18 de novembro de novembro esse aqui esse aqui esse aí isso aí Sr. Presidente por gentileza qual é que teve validade o de 19 e o li o que vale o requerimento 34 de 2010 que pede a licença no período de 19 de outubro a 18 de novembro perfazendo os 30 dias exigidos pelo regimento eu só deixo aqui a minha solicitação para que a secretaria ao fazer a ata não se esqueça de incluir a emenda modificativa supressiva 01-2010 ao projeto de lei 072-2010 não havendo mais matérias no expediente do dia nós passamos ao horário das manifestações pessoais convidamos a vereadora Saleta Holandina da Cardoso para ocupar a tribuna Sr. Presidente senhores vereadores munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita internautas ouvintes da Rádio Iguaçu muito boa noite bem senhores primeiramente eu gostaria de ontem a gente pediu que fosse encaminhado um ofício ao sindicato para reunião na segunda-feira às 17 horas só gostaria de saber se já encaminharam o requerimento somente para o ofício desculpa obrigada já está amanhã ele já estará entregue no sindicato é o que algumas pessoas perguntaram hoje então somente para relembrar gostaria também de registrar que existem muitos pedidos muitas solicitações com referência à segurança nas escolas de vez em quando alguém liga para a gente solicitando alguma ação que essa câmara possa fazer enfim que a gente possa colaborar na realidade existia há algum tempo atrás uma ação bastante interessante oportuna acredito até bastante eficiente para a segurança das crianças e adolescentes em idade escolar que frequenta as escolas que era o Ronda Escolar que infelizmente é uma ação que não existe mais mas que sem sombra de dúvida será a partir de hoje uma bandeira de luta nossa por entendermos que a presença de um policial ou no mínimo a expectativa de que um policial possa estar fazendo uma Ronda ela dá mais segurança e sem sombra de dúvida espanta qualquer uma outra visita inoportuna que nós possamos ter nas escolas então registrar que será mais essa será essa mais uma bandeira de luta nossa para que a gente retome essas ações nas escolas do município do Pigo Sul por entender que nós precisamos mais que urgente de segurança nas escolas gostaria também de ontem algum vereador eu não lembro qual foi o vereador solicitou alguma questão a respeito dos orelhões passou um requerimento na casa com relação a orelhões foi o pastor na sede isso na realidade vereador André bastante importante também o seu pedido mas seria interessante que a gente colocasse para o município inteiro nós temos problemas seríssimos foi colocada a situação ontem aqui uma pessoa conhecida ligou para mim e falou Salete peça para que o executivo municipal estenda esse pedido a todo o município realmente as pessoas esqueceram dos telefones públicos em todo o município do Pigo Sul então seria bastante interessante até dou uma ideia pois não pastor pois não vereador agradeço a parte eu também recebi de alguns munícipes que parece que tem dois ou três orelhões que estão funcionando resto não tem mais nenhum funcionando então é muito pertinente essa sua colocação a colocação do vereador André para que seja tomada a presidência junto a essas empresas né de telefonia para que venha e mantém além disso a sujeira que está em cima desses orelhões é uma verdadeira sem vergonha isso que está escrito nesses orelhões acho que precisava dar uma olhada não sei obrigado obrigado vereador sem sombra de dúvida acho que passa por um pedido do executivo municipal essa expansão essa revisão de todos os nossos aparelhos de orelhões do município do Pigo Sul gostaria também gostaria também de registrar o recebimento de um telegrama da senadora Niura de Marques senadora do PSDB de Santa Catarina que em minha caminhada pela campanha política eu tive o privilégio e tive a honra de recebê-la em Biguassu uma pessoa bastante digna do ninho tucano hoje eu gostaria de simplesmente acusar o recebimento de um telegrama pela votação pela coragem pela dedicação em prol do PSDB de Santa Catarina sem sombra de dúvida em prol do PSDB Nacional somente para registrar agradecer a nossa senadora por essa lembrança isso significa que a senadora colocou o Biguassu no seu mapa geográfico isso é muito importante para nós porque com certeza nós já teremos lá por mais muito tempo se Deus quiser né vereador Braz acho até por mais quatro anos né que com certeza com a eleição do Raimundo Colombo com a continuidade da coligação eu acredito que ela permanecerá no cargo de senadora isso nos orgulha por ser uma uma mulher atuante uma mulher decente uma mulher batalhadora do partido do PSDB de Santa Catarina e por fim gostaria de usar essa tribuna para agradecer primeiramente a todos os meus professores a todos aqueles que fizeram parte dos meus ensinamentos quer sejam nas salas de aulas quer sejam nas quadras de esportes ou seja todos aqueles que fizeram parte da minha vida escolar mas sem sombra de dúvida não esquecendo de todos aqueles professores do nosso município que trazem a honra que trazem a vontade de ensinar de realmente formar ser humano formar cidadãos de bem né que está sem sombra de dúvida sob a responsabilidade também sob a responsabilidade de um professor um futuro melhor para nossas crianças para os nossos adolescentes para os nossos cidadãos então aqui no momento nós temos a presença do professor Álvaro que muito nos orgulha com essa visita professor Jorge que também tem sua tarefa e em cumprimentar os dois professores presentes eu estendo os meus cumprimentos a todos os professores de Bigossu desejando um feliz dia dos professores e agradecendo sobretudo o bem que faz a nossa gente nós agradecemos a participação da vereadora Salete e convidamos o vereador José Braz da Silveira para ocupar o plenário ou a tribuna senhor presidente senhores vereadores apresados visitantes Marquinho Marco Aurélio Dias futuro vereador Valdir Voss presidente do sindicato Álvaro Augusto Rodrigues nosso Jorge Tuquinha e o Marcelino quero saudar de modo especial os internautas que nos acompanham e também os ouvintes da rádio Bigossu FM estou inscrito neste horário senhor presidente senhores vereadores para fazer a minha homenagem ao professor fui secretário da educação e convivi quase dez meses com professores na área da educação e aumentou muito o meu compromisso com esse com essa classe com os professores a partir do momento que trabalhei mais diretamente com o convívio à frente da Secretaria da Educação tive também uma experiência como professor na Univale que muito me enriqueceu e muito me orgulha de maneiras que ao comemorar no dia de amanhã o dia do professor não poderia não poderia deixar de usar a tribuna para fazer uma singela homenagem de parabéns por tudo que representa para a sociedade os professores Álvaro presidente do sindicato também professor os parabéns estendo os cumprimentos a toda a categoria na sua pessoa também o professor Jorge professor da rede estadual meus parabéns e meus cumprimentos a todos os seus colegas da rede estadual do nosso município o Álvaro é da rede municipal e também da estadual Nelva então quando se tem a a possibilidade como eu tive de conviver com os professores é que a gente compreende um pouco melhor o quão importante é a vida de um professor na sociedade e a gente costuma se lembrar dos professores que teve na adolescência na infância mas não se tem a noção do que verdadeiramente é a profissão de professor de educador no dia a dia na sua labuta diária na sua no seu compromisso de ensinar de educar então o dia 15 de outubro o dia do professor deve ser realmente lembrado e enaltecido a figura deste trabalhador dos professores pelo grande serviço prestado à sociedade em geral era isso senhor presidente o que me motivou a me inscrever para este horário parabéns professor pelo dia de amanhã boa noite muito obrigado ao vereador José Braz da Silveira convidamos o vereador Manuel José de Andrade do PMDB os dois vereadores que ocuparam a tribuna anteriormente são do PSDB senhor presidente senhores vereadores quero cumprimentar o professor Alvo Serjão estendo cumprimento a demais eu vim a esta tribuna senhor presidente que a gente vem para criticar e também vem para agradecer e homenagear eu quero agradecer a secretaria de obra pela belice do trabalho que está fazendo o Zé hoje ele iniciou a rua João Luiz Duarte o final da rua João Luiz Duarte que está emando com a Endio que já foi briga não sei de quantos mandatos passados começaram a fazer hoje e a rua Herondina da Silva que foi uma briga do tempo já do tempo que o Lede era secretário e hoje botaram o material lá está muito bom muito bom o material e vão botar lá e volta naquela rua e senhor presidente por mais que eu me trouxe nessa tribuna hoje foi o seguinte senhor presidente a gente tem que eu não queria falar mas sou obrigado a falar senhor presidente hoje eu fui na centro social pegar uma fala descartável porque tem um senhor no bom viver que ele é doente e a mãe dele é doente então como vem sempre em Bigoçu eu não custo me pegar e eu cheguei na centro social peguei uma senha que eu cheguei e peguei uma senha que é normal pegar o certo nós todos pegar uma senha eu esperei uma hora e pouco senhor presidente para pegar quatro para quatro faldas descartadas me cansei de esperar tinha cinco pessoas na minha frente aí uma hora de porra cinco pessoas esse tempo todo perguntei a mocinha do balcão é infelizmente senhor só tem um assistente social aí eu pergunto para o senhor um assistente social para dar assistente social para esse pessoal todo pode trabalhar pode ir para frente aí nisso veio o marcando ou o secretário ou o secretário um assistente social para esse pessoal ainda bem hoje hoje tem pouca gente e o dia da sexta básica pois é ninguém pode contratar foi a única resposta que ele me deu mas desde quando seu presidente que um assistente social pode trabalhar com um assistente social só mas desde quando por que que não pode contratar que nem essa no nosso município será que é só aqui no nosso município que pode acontecer isso aí ah ninguém pode contratar ninguém manda um projeto para quem que nós aprovamos gente será que esse pessoal concursado não pode chamar ninguém para trabalhar concursado outra coisa senhor presidente vamos aguardar a saúde o senhor sabe que a saúde a saúde ela está ruim no mundo todo ontem de manhã uma senhora foi da minha casa ela saiu de casa quatro e meia da manhã para ir lá no porto de saúde no jardim Marcos Antônio para pegar uma ficha o marido foi trabalhar e ela deixou as crianças sozinha para pegar uma ficha uma pessoa carente chega lá na só tinha nove fichas na ala treze porque a médica que ela tem na ala doze já pediu afastamento faz um mês e ficou lá sem médico mas eu quero saber eu queria eu pergunto será que a secretária ou a mulher o prefeito será que ela está por dentro dessa história de faltar médico lá não vão viver lá em cima na indio também não tem médico eu acho que o prefeito tem que olhar um pouquinho não só em pensar em construir um hospital porque o sonho do castelo é só o hospital é uma maravilha eu sei que vai ser uma beleza para o nosso município mas a gente tem que pensar ante o hospital umas coisinhas pequenas são as coisas que não são coisas que não pode fechar no nosso município o senhor deixar sua família em casa sozinha e lá pegar uma ficha e chegar de manhã simplesmente simplesmente ela diz não, não tem médico que é isso eu estou achando que a secretária não está por dentro disso aí e nem o prefeito também senhor presidente eu quero agradecer também dar mais parabéns aos professores que eu disse professores da manhã inclusive a minha esposa é professora aposentada eu sei o que é professor que eu acompanhei a vida dela como professor ela iniciou dando aula lá no Treja estudava aqui em Zé Baseliz ela ia todo dia e voltava dava aula e voltava mas também gostou da profissão que eu tenho duas filhas que são professoras também estão dando aula e eu quero dar os parabéns para todos os professores que façam um bom proveito do dia da manhã muito obrigado agradecemos a participação do vereador Manuel José de Andrade e gostaríamos de a partir de hoje tomarmos uma posição um pouco diferente do que vinhamos fazendo amanhã mesmo eu solicitarei a secretaria que envie a nossa secretaria da câmara que envie um ofício as duas secretarias citadas para que até a próxima sessão ou sempre na sessão da semana subsequente da semana seguinte que tenha uma resposta aos as reclamações a vidas em plenário pelos senhores vereadores então amanhã será enviado um ofício pedindo para que até a próxima semana se receba explicações a respeito das reclamações a vidas essa é uma posição segundo avisar a vereadora Saleto Holandina Cardoso que o ofício convidando o presidente do sindicato aqui presente já foi entregue e recebido por ele vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza do PMDB Senhor presidente senhores vereadores nossos internautas nossos ouvintes da rádio comunitária de Biguassu aqui em nome do presidente do sindicato dos trabalhadores da prefeitura municipal de Biguassu o Álvaro eu cumprimento os demais aqui presente quero iniciar senhor presidente também fazendo aqui a minha homenagem aos dias dos professores aqui em nome da esposa do nosso vereador Maneca em nome do Jorginho que está aqui em nome do Álvaro a todos os professores do Brasil e também especialmente de Biguassu a essas pessoas que tanto brigo e lutam pelo desenvolvimento e o crescimento das nossas crianças que são sem dúvida nenhuma nossos futuros nossos representantes se Deus quiser no amanhã a eles que tenham muita felicidade muito sucesso que tudo que eles fazem é por bem do país o bem dos municípios o bem dos estados e que continue sempre honrando a camisa e o nome de professor parabéns a todos os professores especialmente os de Biguassu Sr. Presidente também gostaria aqui Sr. Presidente que foi discussão mas eu acho que essa casa tem que ser mais respeitada pelo executivo dessa forma eu trago aqui alguns requerimentos o qual solicitei algumas informações para o meu desempenho desempenho dessa casa para até prestar esclarecimento à população ou aquelas pessoas que me questionaram e que até hoje eu não pude dar a resposta tendo em vista que estão faltando com respeito não a mim a esse vereador mas sim a esse poder legislativo e até de respeitando o regimento da casa no artigo 101 eu fiz um pedido em relação dos cargos comissionados até hoje não recebi isso de entrada na sessão do dia 24 de maio de 2010 cópia do processo de licitação da empresa vencedora que é a da não da compra dos travesseiros no valor de 227 reais cada um pela secretaria da saúde que até hoje não veio essa cópia não veio documento nenhum para apresentar a compra desses travesseiros a resposta do executivo também do dia 5 de março a solicitação ao jornal de circulação onde eu peço documentação que eles apresentem a cópia da nota fiscal referente a publicação sobre a operação Biguassu faz nenhum dos dois jornal apresentaram essa carta dia 5 de março com a cópia do contrato do convênio entre a administração municipal e a empresa contratada para a operação Biguassu faz essa de 150 mil reais também não veio foi em março 2000 se não me engano 2010 não tenho bem a certeza dessa enfim senhor presidente tem outros também e é o artigo 101 do nosso regimento agora diz o seguinte são infrações políticas administrativas do prefeito municipal sujeitas ao julgamento pela câmara municipal puníveis com a cassação até do mandato no inciso terceiro diz o seguinte desatender sem motivo justo os pedidos de informações da câmara quando feito a tempo e na forma regular tem que ser acatado e tem que ser encaminhado a essa casa por isso senhor presidente eu gostaria em meu nome em nome de mais dos colegas de Zedir dessa casa que tomamos uma postura a mesa para que venha porque quando e nós assistimos ontem é de interesse do executivo a resposta vem em seguida vem de imediato quando não é de interesse mas é de interesse da população infelizmente a gente chega até aqui a se discutir brigar e não se consegue as informações necessárias eu acredito e tenho confiança nessa casa que acho que nós temos que fazer valer o nosso compromisso e honrar perante a população o nosso papel de vereador de fiscalizador para essa casa por último senhor presidente também quero aqui né foi discutido ontem mas esse requerimento que eu estou pedindo o afastamento para 30 dias é um motivo de saúde como foi comunicado e eu quero antecipar aqui a todos os vereadores e agradecer né tenho certeza que vocês irão aprovar esse requerimento para que eu possa dar um atendimento a minha mãe e tenho certeza que o vereador que há de me substituir vai me representar não só eu mas sim a 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 bem já é o vereador já é conhecido já já passou por essa casa então já tem experiência então dessa forma senhor presidente eu quero agradecer a todos antecipadamente os colegas vereador e pedir esclarecidamente a vossa excelência que faça não por mim não mas que a todos os vereadores que faça cumprir para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor a comunidade do Iguaçu obrigado nós agradecemos a vossa participação vereador e gostaríamos de todos esses fatos a vereadora o salete que elencou o número de projetos que estavam parados da casa hoje nós mandamos já uma correspondência à comissão e aos presidentes da casa para que nós possamos tomar providência e todas essas todas esses esses isso é toda ajuda que vocês estão dando porque a administração não pode caber a uma ou a só pessoa ou a secretaria é uma responsabilidade de todos nós se a câmara for bem falada todos nós seremos bem falados então eu gostaria de solicitar ao vereador tuta que nos desse a relação das suas solicitações de seus requerimentos para que nós enviássemos uma correspondência solicitando e cobrando a posição a respeito e é uma forma de nos ajudar a bem administrar para a casa a presidenta quer fazer uma correção é a lei orgânica e não o regimento o artigo artigo 101 que eu falei é da lei orgânica e não do regimento obrigado e eu interligarei a vossa excelência obrigado agradecendo a sua participação e convidamos o vereador Wilson Norberto Alves do PP para ocupar na tribuna senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora munícipe do som honra dessa presença o Marquinho o professor os professores aqui presentes eu quero estender um abraço a todos eles pelo dia que amanhã é o dia dos professores o meu abraço com todo o carinho que 99% da nossa educação da nossa formação dependemos desses maravilhosos professores que assim nos educaram meus parabéns a todos senhor presidente eu gostaria de solicitar a vossa excelência que se tomasse providência quanto a segurança de Ibiguaçu que a gente fizesse se fizesse uma reunião com a polícia civil a polícia militar a droga zero que o executivo municipal está elaborando um projeto porque os furtos arrombamento assalto a mão armada principalmente a nossa barra não é verdade é quase que diariamente assalto a mão armada invasão de residências e e se fecha só numa coisa só 99% na droga então nós temos que tomar a medida urgente que esses projetos que realmente se andam um pouco mais rápido não adianta nós ficar pedindo solicitando mas que realmente a gente tenha e que possa fazer imediatamente tomar alguma providência que fizéssemos em conjunto um projeto para que fizesse uma escola para uma escola e essa estendesse como tem um padre print que por um nome dessa pudesse abrigar não 50 60 pessoas que assim lá estão em tratamento mas sim todos nossos queridos moradores de Biguassu e que a gente pudesse tratar todas as nossas famílias que estão realmente alarmante o problema da nossa droga aqui em Biguassu e também queria seu presidente voltar a falar a respeito do colégio Tanamar fui procurado novamente pelos professores pelos diretores pelos servidores pelos funcionários da PP e realmente nenhuma medida foi tomada até a presente data falei também com o presidente da associação Adriano e ele me comunicou também dizendo que já encaminhou como disse já que ele diz já fazem 13 semanas e até agora estão aqueles funcionários sem receber o salário deles e o pior existem ainda seis ações trabalhistas que vai dar em torno de 400 mil reais que é alarmante por maus da administração anteriores da PP e que realmente não será do primeiro momento que será resolvido presidente justificar o 2009 e o 2010 sim o que vai ainda para acontecer dentro daquela PP então penso encarecidamente senhor presidente que encaminhe a correspondência a secretaria da educação junto com a presidência da vereadora Saleda com a missão da educação o vereador André para que realmente tome uma providência eu não acho não só também da PP do colégio de Sanamara não mas em todas as PP de Iguaçu porque quando falta um servidor ou um funcionário da PP eles é que substituem e muitas e muitas vezes podem pagar uma hora extra pagar uma folga descontar em férias e isso acontece vereador Brás então quando essas pessoas como elas perdem esse direito eles vão procurar quem é justiça e com toda razão foi lá vereadora obrigada vereador naquela nossa reunião ficou acordado que o ministério seria encaminhado ao ministério público eu até me interesso bastante se o vereador André o vereador Lédio quiserem ir amanhã ao ministério público e saber se efetivamente o ministério público tomou alguma decisão junto à secretaria a secretaria regional acho pertinente de repente se os vereadores puderem amanhã à tarde nós podemos ir ao ministério público e trazer e dar andamento porque na realidade o que a gente pensou é que o ministério público já estava dando exatamente dando os encaminhamentos então se for possível os vereadores me acompanharam amanhã a gente poderia amanhã às 13 horas no ministério público falar sobre o assunto e assim dar também um pouco mais de respeito e respaldo a essa iniciativa obrigado naquela reunião que nós tivemos aqui com a PP de lá e a secretária ficou acordado pela auxiliares da da do ministério público que era a primeira providência que eles tinham que tomar era ir primeiro registrar uma queixa na polícia civil para então encaminhar para eles esse seria o primeiro passo mas isso também não quer dizer que nós não podemos ir lá amanhã isso podemos ir mas seria o primeiro passo eu falei com o presidente da PP essa semana passada e ele disse que já tinha resolvido tudo lá entende? então não resolveu-se nada eu falei com ele foi no banco e disse não, está tudo resolvido obrigado vereador eu só queria deixar registrado eu sou muito amigo do presidente da PP o pai dele é uma das pessoas muito queridas né vereador Manuel já de andada da nossa barra seu ao seu família de gente séria não querendo desprestigiar a diretora que é uma excelente diretora para a nossa comunidade e a ele mas acho que nós temos que dar andada de bondade nós todos principalmente nós lá da nossa comunidade e as outras comunidades porque não é só a nossa PP do Bom Viver que está com problema não gente são todas as APPs tem presidente que está tirando dinheiro do bolso para pagar as suas despesas tem diretores que tem diretor que estão fazendo vaquinha eu acho que isso aí é injusto ou se tira ou se acaba com as APPs e o Estado que assuma sua responsabilidade e o município né e que pega essas pessoas que dispõem gratuitamente e lá atender tivessem todas essas dificuldades eu acho vereadora Salete que nós deveríamos é de pegar e convidar todos os APPs que não é difícil os colégios que tem e a gente fazer reunião para relatar como é que tem as condições delas também porque hoje nós estamos resolvendo o colégio de Anamara e talvez assim nós pudéssemos resolver de todas as APPs do município de Iguaçu senhor presidente eu recebi solicitação de vossa excelência sobre o esclarecimento dos projetos que estão em andamento dentro da minha da minha comissão de redação e justiça quero informar a vossa excelência de que eu tenho lá comigo que já não estão mais comigo e alguns ainda estão comigo a autoria do vereador Demi Correia o projeto lei número 2695 barra 2008 emenda aditiva que foi dado um parecer contrário pela procuradoria e esse processo está à disposição do autor como o vereador Demi não está na sua função senhor presidente eu precisaria pelo menos mais 5 minutos 2 não porque senão não vou poder justificar a sua solicitação continue a necessidade como o autor ele não está mais como o vereador que para nós é uma perda eu vou falar com ele ver se ele quer que arquive ou que ele quer que eu refaça no nome dele que reapresente isso do dia 12 de maio 2009 também tem um de 2005 do autor Aclesi João de Campos Pialo o Pialo também senhor presidente eu acho que o vereador não está mais nessa casa está com vossa excelência está não está sob a responsabilidade da secretaria não da minha da minha comissão esses dois projetos que eu passei para vossa excelência são de responsabilidade da secretaria tem uma também da vereadora Salete de 6 de 11 de 2007 dispõe sobre a criação do município do Iguaçu programa de conservação e o uso da água foi representado por ela e está na comissão a minha comissão já deu parecer está a vereadora então só depende das outras comissões também foi apresentado em dia 21 de 6 de 2010 por vossa excelência quer dizer que já não está mais na nossa comissão ele está na orçamento e finanças o projeto 06 2006 também da vereadora Saleta Olinda Cardoso dispõe sobre a proibição se depositar resíduos sólidos também esse está lá na secretaria não sei se a autora vai ter vai querer reapresentar ela teria que oficializar ou pedir que verifique também temos 07 barra 2009 que é de autoria minha denomeração da escola professora daí José Marcon e aquele projeto que foi pedido visto do vereador Manoel José de Andrade e posteriormente foi apresentado pelo vereador Virmato Agituta de Sousa o 32 barra 2010 que dispõe sobre a que também em nome então tem projetos em duplicidades que nós também poderemos lá na próxima reunião definir e botar em pauta de votação encontra na minha na minha comissão todos os dois também tem o projeto do vereador Virmato Gilda Tutsosa dispõe sobre a consideração da lei no âmbito do município de Iguaçu e das outras providências ele se encontra na procuradoria o 36 barra 2010 também dispõe sobre o eu não estou acompanhando aqui a resolução 07 2010 32 barra 2010 dispõe sobre a vereador Gil Soares de Anamina Escola Municipal depois desse tem a resolução 07 2010 eu estou indo pela minha relação senhor presidente é a mesma eu não sei eu não vi eu não vi eu não vi se é a mesma eu não posso lhe afirmar eu estou lendo aqui o que eu tenho aqui na minha mão então tem a 07 para 2010 essa está na procuradoria sobre a alteração da redação do artigo 92 do capítulo 5 do título 3 regimento interno nessa casa tá eu gostaria vereador se me permitisse que nós nos sentássemos e juntos fizéssemos uma análise desse aí senhor presidente quando eu respeito que eu tenho a vossa excelência a vossa excelência me fez oficializou então eu gostaria também além de falar nessa tribuna para não deixar deixar bem claro para quem nos ouve para quem nós que nos está assistindo para saber o serviço das comissões senhor presidente porque se eu fazer para vossa excelência uma resposta por escrito eu não vou justificar o trabalho que é feito pela minha comissão o senhor me perdo aí o que eu lhe informo o que eu lhe peço é que nós façamos isso na segunda-feira na sessão de segunda-feira e antes disso que a gente possa sentar e fazer uma análise nós dois poderíamos fazer análise ou com outros presidentes de comissões para saber qual a posição que vamos tomar não se trata de aparecer só a vereadora nós temos projeto de 2005 precisamos saber se o vereador quer retirar nós temos projeto seu de 2006 temos que consultá-la para saber se a senhora quer continuar quer reapresentar e assim outros casos são só esses casos mas na realidade o projeto que interessa é reapresentar eu já pedi a representação um deles o dono do usa exatamente mas aí se a senhora não interessa outra senhora teria que enviar também a secretaria mas não está sendo cobrado esse o que eu quero dizer é isso tudo bem para reapresentar na realidade vereador presidente aquele projeto de 2005 se eu quiser reapresentar acabou aquela legislatura se eu quiser reapresentá-lo aí sim ele não está ele não está ele não está amarrando a pauta se eu quiser reapresentar é que ele vem para a pauta de novo ele nem está na pauta ele continua com o projeto parado na secretaria não 2005 estourou 2005 estourou aquela legislatura se eu quiser reapresentar vou ter que pedir para reapresentar o projeto então com isso a senhora está afirmando que realmente pode pegar e mandar arquivar esse já está arquivado se eu quiser reapresentá-lo eu vou ter que pedir a casa então como enquanto apresentar teria que também fazer um requerimento também seria isso vereadora no uso adequado da água eu pedi a reapresentação do projeto já pedi então ele desengavetou ele já está na pauta certo o outro não certo mas o outro então que não que está lá na secretaria ele pode mandar está arquivado ele já está arquivado senhor presidente eu não vou tomar mais o tempo eu vou acatar a sua solicitação eu vou eu vou acatar o pedido de vossa excelência eu agradeço vereador eu quero só deixar o meu abraço aos queridos internautas nossos amigos da Biguassu FM de todo o coração mais uma vez aos professores de não só de Biguassu mas de todo o estado de Santa Catarina do Brasil o meu abraço de coração meus parabéns pelo seu dia que será amanhã obrigado vereador eu agradeço a sua participação e agradeço também a sua responsabilidade em nos dar um posicionamento então eu solicito que talvez na segunda-feira ou no primeiro momento disponível nós possamos nos sentar e ver o que vamos fazer vamos arquivar vamos tirar fora para dar uma solução a este caso eu gostaria de comunicar aos senhores internautas que hoje na sessão de ontem já os senhores devem ter notado a melhoria do sistema de filmagem foram acrescidas quatro câmeras câmeras e eu agradeço aqui publicamente ao nosso pessoal da mesa deixo aqui o agradecimento pelo carinho com que eles têm tratado este assunto e o segundo é reiterar reiterar que eu aguardo até segunda-feira para tomar as providências das pessoas que gostariam de estar em Curitiba dia 20 às 14 horas na reunião da OHL intervalo regimental gostaria que colocasse a apreciação a continuidade do eu subento a apreciação do plenário para que possamos dar continuidade à sessão os que concordarem permaneçam como estão solicito o vereador Manuel Ayrton Pereira solicita para que haja intervalo regimental obrigado 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 e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto